Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima portuguesa. Nós vamos ver como foi que os portugueses ali no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, eles se lançaram ao mar e acabaram conquistando vários territórios, conquistando, dominando vários territórios fora da Europa. Eles chegaram na África, chegaram na América, chegaram ali na região do Oriente também. Então, estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. Então, o expansionismo português. Esse expansionismo português, ele teve uma série de razões. Não foi por acaso que os portugueses, eles se lançaram ao mar. Eles tiveram uma série de razões para isso. Vamos ver algumas das causas que ajudaram com que os portugueses se lançassem ao mar ali no final da Idade Média. Primeiramente, nós temos a tomada de poder ali pela dinastia de Avis. A dinastia de Avis, ali no século XIV, ele chega ao poder com o apoio da burguesia mercantil e eles vão centralizar o governo e, ao mesmo tempo, eles vão incentivar as práticas comerciais. Então, a tomada de poder pela dinastia de Avis vai ser um fator importante. Outra coisa é a participação de marinheiros e navegadores portugueses ali nas rotas de comércio pela Europa. Então, Portugal tinha ali contatos comerciais com a Itália e também tinha uma prática pesqueira muito grande. Então, Portugal tinha uma tradição de pesca muito grande ali desde a Idade Média. Então, isso também vai colaborar para o expansionismo português. Outra coisa é a posição geográfica. Como vocês sabem, Portugal fica ali na pontinha da Europa, já entrando ali no Oceano Atlântico. Então, isso vai facilitar com que os portugueses eles se lançassem ao Oceano Atlântico tentando ali tomar aquele mar, controlar as navegações naquele mar. Outra coisa é o conhecimento técnico. Os portugueses desenvolveram um grande conhecimento técnico para as navegações, por exemplo, a bússola e a caravela. A bússola para se localizar, está certo? Localizar em alto mar e a caravela para fazer viagens de longa distância, está certo? Pelos mares, está bom? Então, estes equipamentos, entre outros, que os portugueses tinham controle, tinham capacidade de fabricar e conhecimento para utilizar, vão auxiliar os portugueses na grande navegação, nas grandes navegações, está bem? Ali, entre os séculos XIV, XV e XVI. Ok? Outra coisa, então, isso vai fazer com que Portugal se torne o pioneiro na expansão marítima. O que é o pioneiro? O pioneiro quer dizer que é o primeiro a realizar aquela criatividade, no caso, as grandes navegações. Ok? A escola de Sagres. Outro fator importante que vai incentivar os portugueses tomem controle do mar, no caso, estou falando do Oceano Atlântico, e consigam chegar na África, nas Américas e também na Ásia, vai ser a escola de Sagres. A escola de Sagres não era uma escola como a gente tem hoje, tem lá os alunos e eles vão ter professores, mas era um grupo de pessoas intelectuais que conheciam o mar e ali eles vão divulgar dentro do reino conhecimentos de navegação. Então, por exemplo, ela vai fornecer conhecimentos técnicos para os navegadores portugueses, ela vai também formar pessoas dentro das ciências náuticas para trabalhar no reino de Portugal, ela vai desenvolver técnicas de navegação para que esses navegadores consigam atravessar o Oceano Atlântico com tranquilidade, certo? Ela vai ajudar Portugal a se tornar uma potência marítima ali durante o século XV. Então, durante o século XV, Portugal vai se tornar uma potência marítima ali competindo junto com a Espanha. Ok, pessoal? Então, ela vai incentivar a prática da navegação como forma de conhecer e conquistar. Então, a questão das navegações vai ser também uma forma de conhecer outras regiões, fazer comércio com essas regiões e também de conquistar novas terras, certo? Nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar e ver o passo a passo das conquistas que os portugueses realizaram durante esse período das grandes navegações. Vamos lá, então? E, então, estão conseguindo acompanhar até aqui? Estão compreendendo? Vamos para uma atividade, então? Vamos lá. Qual foi o primeiro país europeu a promover a expansão marítima? Essa é fácil. Então, pessoal, respondam aí no caderno de vocês. Qual foi o primeiro país europeu a promover a expansão marítima? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Fiquem com Deus e um abraço.